Olá pessoal, no ouvido de hoje, quero passar para vocês três dicas sobre finanças pessoais que há décadas, exatamente décadas, eu aplico na minha vida e só me trouxe benefícios. Muito mesmo antes de conhecer o minimalismo. Na verdade, o estilo de vida minimalista só reforçou a aplicação dessas dicas. Dica número 1 Tenha controle e conhecimento sobre o seu custo fixo. Então, exatamente, tudo que você paga todo mês, que é uma despesa recorrente, saiba em detalhes quanto custa a sua vida. A dica é você ter uma planilha financeira ou um caderno para anotar tudo. E dentro dessa dica, a gente sabe que no Brasil, o que mais está pesando nos últimos tempos é a despesa com mercado, com alimentação. Então, o que nós fazemos aqui em casa? A gente separa o mês e a gente guarda todos os cupons fiscais. Tudo que a gente compra, relacionado à comida, quitanda, mercado, padaria, o que for, a gente guarda. A gente separa, depois por categoria, esses itens e tem uma noção de quanto custa a nossa vida. Ver o que é essencial, ver de vez em quando o que a gente compra a mais e a gente consegue anualizar, saber quanto vai custar no ano a nossa despesa com alimentação. Então, isso nos dá uma certa sensação de tranquilidade por saber quanto custa, pelo menos, esse item. Aí você lança lá a conta de água, a conta de luz, condomínio, qualquer despesa. E aí você joga isso para o ano. Importante é ter uma visão do ano. Aí você consegue pensar em reserva, começa a pensar no que você pode cortar ou não, para tomar decisões de maneira mais consciente sobre a sua vida. Dica número dois, que é a dica do Patrick Ron, já falei sobre ela aqui no canal, que fala sobre minimalismo. Ele tem um livro chamado Suficiente. Então, vamos conectar a ideia dele, uma das ideias, com esse assunto, finanças pessoais. Ele fala que as pessoas têm uma falsa sensação que têm controle sobre a receita, baseado num salário, baseado num faturamento médio. As pessoas fazem projeções e se comprometem, pegando dinheiro emprestado, entrando no cheque especial, parcelando. E vem aquela cultura da classe média, que comprou uma ideia, que pobre só progrede na vida, se parcelar. Na verdade, toda a indústria de crédito vendeu isso para a gente e traz essa promessa. Não é bem assim, porque isso vira um hábito. E aí, quando vem uma situação grave, como nós estamos vivendo aí, este ano e o ano passado, as pessoas se comprometeram no longo prazo ou no médio prazo e tiveram as suas receitas diminuídas ou cortadas ou eliminadas exatamente porque ficaram desempregadas. Então, a gente nunca controla a receita. A receita nunca será uma garantia. O único controle que nós temos, essa ideia do Patrick Ron, são sobre os nossos gastos. Então, eu tenho que saber quanto custa a minha vida. E eu faço muito coach financeiro, com casais principalmente. E quando eu vou em detalhes, com a planilha, passando por todas as áreas, dois pontos que eu observo em relação aos casais. Primeiro, eles têm vidas financeiras separadas. Um não sabe o que o outro gasta, às vezes tem segredo entre eles, às vezes não tem segredo, mas não quer perguntar, parece que está invadindo a liberdade do outro. É uma formação cultural, que às vezes o casal teve, que já veio de outra origem. Não conversaram sobre isso antes do casamento. E durante, eles se sentem meio desconfortáveis em ter esse tipo de conversa, né? Confrontar esse assunto. Então, tem duas vidas financeiras separadas numa única casa, que teoricamente, se a gente for usar uma metáfora, seria uma única empresa. Que deveria ter um único orçamento, um único propósito. Então, e aí as pessoas não sabem quanto gastam. Não sabem quanto custa a casa, porque as coisas estão embaixo do tapete. Então, estão reveladas. Então, no coach financeiro, a gente pega uma planilha e passa por todos os itens. Exatamente. Tudo que pode ter de gasto naquela casa, a gente revela na planilha. E traz para a consciência esse gasto. E isso, normalmente, assusta todas as pessoas. É um susto, é um tratamento de choque. E a gente fala assim, é o quanto você gasta. Quanto vocês dois ganham. E a hora que a gente começa a fazer as projeções, né? Quando a gente começa a fazer as projeções, a gente percebe que no médio prazo e no longo, as contas não fecham. E a terceira dica em relação ao minimalismo, nessa área de finanças. As pessoas, às vezes, entram para o minimalismo e se preocupam só com a vertente financeira. E vão meio que se acomodando numa situação que vai diminuindo a ambição da pessoa em prosperar, em se desenvolver na carreira, em investir em conhecimento, em educação, em se capacitar ou empreender. Parece que a pessoa entende, de uma maneira, o minimalismo, que quer ter uma certa tranquilidade na vida. E por isso que alguns, equivocadamente, só falam sobre finanças. As pessoas só querem saber como economizar com shampoo, como economizar com produtos de limpeza, como economizar com roupa, como economizar com casamento, como economizar com festa de criança, como economizar com a reforma da casa. E bomba vídeo. Muitos vídeos sobre esse tema. E parece que minimalismo é só falar sobre como que eu economizo. E aí, vende a ideia, né, para as pessoas, que é uma vida de muquirana. É uma vida de pão duro. E é uma ideia equivocada. Minimalismo é uma vida de propósito. O propósito é, bem antes de você, começar a controlar os seus gastos. E o que acontece, que eu aprendi com a Fátima Fiatira de Portugal? As pessoas focam tanto no menos, que vão diminuindo a sua vida financeira, se colocando em risco, ficando vulnerável. Por que começa a diminuir, diminuir, diminuir? Para justificar, para não ter que ganhar, para não ter que trabalhar, para não ter que se matar. Não estou propondo, eu defendo isso, aplico isso na minha vida, não estou propondo que você tenha dois, três trabalhos, se mate de trabalhar, para sustentar uma vida cara, um padrão de vida que não faz sentido. Mas também, não é para reduzir a sua vida, focada só na economia, num frugalismo, frugalismo, tá? Essa é a palavra exagerado, radical, beirando, às vezes, o asceticismo, que é uma vida de renúncia aos bens materiais, por uma questão espiritual, que são duas vertentes, que tem uma certa afinidade com o minimalismo, mas não representa o minimalismo, são ideias complementares, não iguais, e se colocaram numa situação de risco. Porque a Fátima falou, eu foquei tanto no menos, a nossa mente direciona os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Tanto falar menos, 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 na hora que eu vi, eu fiquei numa situação vulnerável. Estava morando embaixo de um porão com a minha filha, mas não é isso que eu quero também. Não é isso que representa o minimalismo na minha vida. Então ela ressignificou o minimalismo e começou a trabalhar, buscar projetos, e querer ganhar dinheiro. Então, minimalismo não é falta de ambição. A gente tem que continuar prosperando, não tem problema, eu sou minimalista e eu tenho uma empresa, tenho duas empresas, eu tenho três imóveis e tenho uma renda passiva com esses imóveis, ou eu aplico na Bolsa de Valores. Então, não associem minimalismo a uma vida precária, a uma vida modesta, que parece que é proibido ganhar dinheiro, parece que é proibido prosperar. Você tem que usar de maneira inteligente os seus recursos financeiros e as suas habilidades para ganhar dinheiro sem se matar de trabalhar. Esse é um caminho que o minimalismo abre para a gente. Liberdade, mente mais leve, para absorver e reter o conhecimento, conversar com pessoas esclarecidas, para a gente prosperar financeiramente. Então, quando alguém fala assim, mas pro Janine é fácil, pro João é fácil, pro Pedro é fácil, ser minimalista depois que atingir uma estabilidade financeira. Isso vem até o encontro de uma pergunta que um amigo meu me fez, me provocando, me desafiando. Ele falou assim, Janine, você não tem esse estilo de vida porque você atingiu um certo equilíbrio financeiro dentro do padrão que você escolheu, do modelo que você escolheu, e aí fica mais fácil ser minimalista? Eu falei, Diego, é mais ou menos como a história do ovo e da galinha, o que veio primeiro. Então, você está colocando esse paradoxo nessa pergunta. Eu respondi para ele, será que eu não atingi esse equilíbrio financeiro, essa tranquilidade, no meu jeito de viver, com o modelo que eu escolhi, justamente por pensar de maneira minimalista? Será que não é o estilo minimalista, a maneira de pensar e as práticas que eu adoto há anos na minha vida que me trouxeram para esse lugar? Então, o que eu estou colhendo aqui é resultado de ações e decisões que eu tomei antes no estilo de vida minimalista que eu sigo desde 2015. Mas já disse para vocês que antes eu também nunca fui um consumista, eu nunca entrei num cartão de crédito, por exemplo, e fiquei devendo ou num cheque especial, porque eu não tinha de onde vir, né? Se eu ficasse devendo, eu mesmo tinha que pagar. Nunca tive paz para bancar um estilo de vida de aparência para ficar endividado e eles irem cobrir depois as minhas dívidas e despesas. Então, eu sempre tive que honrar todo o compromisso financeiro. Então, isso me educou financeiramente. Ao conhecer o minimalismo, só ajudou, só reforçou, porque eu comecei a entender de maneira mais consciente o estilo de vida que eu tinha sem conhecer o minimalismo e aplicar as práticas. Então, de 2015 a 2021, sim. Muita coisa que eu apliquei me trouxe liberdade. Não enriqueci, porque o conceito de riqueza, como disse o Bob Marley, depende de cada um. Perguntava para o Bob Marley, você já ficou rico com as suas músicas? Daí o Bob Marley respondeu para o repórter. O que é riqueza para você? A dica é essa, não pense só na despesa e no custo, pense na receita. Encontre uma maneira de ganhar mais dinheiro, uma renda extra, continue se capacitando, não pense que minimalismo é falta de ambição. Nós estamos falando aqui de ganância, de atropelar as pessoas para ganhar dinheiro, de sacrificar a sua saúde para ganhar dinheiro. Estamos falando de você sempre ter foco tanto na despesa quanto na receita. Se focar só em corte de gastos, a sua vida será uma poda. Você vai estar podando sempre a sua vida em vez de olhar pelo ponto de vista da abundância que a gente busca no minimalismo. Abundância de vida, riqueza interior que vai te transferir para a riqueza exterior que é uma riqueza simples onde você tem controle sobre a sua vida e não as coisas que têm controle sobre você. Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Muito tempo sem te ver. Você não vê mais visitar a gente. Estava com saudade. Nem vou embora. Fico aqui. Que carinho gostoso. Você sumiu. Muito tempo sem vir aqui em Piracá e vai haver a gente. Não pode. Hum? Olha aqui. Vai capotar agora, né? Dormiu um monte agora. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto